Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grande crocodilo é esmagado por um elefante furioso. O crocodilo não teve reação para escapar e foi literalmente esmagado. O avistamento único foi capturado por Hans Hennig Haar durante um safari na Zâmbia. Dessa vez esse pobre crocodilo não escolheu bem sua presa e se deu mal. Você já tinha visto algo parecido? Deixe nos comentários!